E aí, garboso do RDC, chama que a temporada 2024 de Reagindos começou, e é isso aí. E você deve estar se perguntando, em pleno 2024, como que eu faço pra enviar o vídeo. É muito fácil, como eu sempre digo, tá tudo explicadinho aqui na descrição. Faz tudo direitinho e aguarda que é muito envio, mas uma hora vai entrar e o seu garboso aquário vai aparecer aqui, demorou? E já sabe, continue marretando o like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, e comentando aqui os Reagindos com a sua opinião, enfim, se gostou, se não gostou do aquário, porque isso ajuda muito o canal continuar vivo, uma vez que nós não nos tornamos um canal Shoptime, compre, 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 e o canal sobrevive do quê? Sobrevive da sua audiência, do seu like, do seu comentário, do seu engajamento, demorou? Então conto com vocês, e sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Vamos iniciar a nova temporada do Reagindo. Envie seu vídeo para não ficar de fora. Instruções na descrição. E naquele lance Faça Você Mesmo, eu gostaria de mostrar o meu lago, que eu mesmo fiz. Gostamos muito de Faça Você Mesmo. Fiz ele cavando um buraco no chão, colocando essa lona de silagem. Legal. E fui montando ele aos poucos. Ele tem mil litros, eu uso pedra, essa cristal, cristal, cascalho, né, na forma bruta, e dou o mita no fundo para manter o pH em 7.0, 7.2. Eu tenho na flora Lancelot, para quem nunca viu a flor dela na forma imersa, ela dá... Eu nunca vi, tá? Tô vendo agora também. É bonitinha. Eu tenho água-pé, dois tipos de água-pé. Esse aqui e esse aqui. É bastante suor o água-pé. Que eu não sei o nome correto dele. Tem o... Valis... Valisneria. Valisneria, acho que chama essa planta. Aqui que eu não podo ela, acho que ela fica bonita no lago. E a que mais pegou bem aqui foi a polispermica, eu acho que chama. Polisperma. Que é essa aqui, ó. Eu acho que é grófila polisperma. Ela, dentro da água, ela fica assim, com as folhas largas. Mas fora, ela é... Ela tomou tudo. Ela bonita, hein? Tomou conta aqui na parte de cima dessa parte do lago. Foi bonita. Inclusive, dando umas pequenas florezinhas. Não sei se dá pra pegar as florezinhas delas. São as florezinhas bem pequenininhas e roxas. Ó. Ela fica só sobre a flor d'água. Aqui embaixo, eu esconderijo pros peixes. E ele tem acesso a essa parte. Quando querem ficar mais escondidos. Tenho essa outra... Essa outra planta aqui, eu não sei o nome dela. Que dá essa flor amarela. Bonita, hein? E na questão da fauna. Eu tenho quatro cascudos. Um bicolo. Cinco carpas. Nove quingles. Molinésia, eu coloquei dez. Só que elas começaram a criar. E eu não faço nem ideia de quanto tem agora. Você perdeu um controle, é. Platir, a mesma coisa. Eu coloquei cinco platir. Mas se você mexer nas plantas. Você pode ver que... Tem cinquenta. ...muito dentro das plantas. Os filhotinhos até crescerem e depois saírem. Eu também não devo... Não sei. Devo ter em torno de uns trinta platis aí. A cara-bandeira eu tenho nove. Gups selvagens. Eu também não sei a quantidade. Eu coloquei uns dez aí. Parou por aí, né? Parou, parou. Vocês também criam pra caramba. Você pode ver aqui. Não sei se dá pra tocar. Tem um passarinho também. Tem uns filhotinhos bem pequenininhos por aqui, assim. Três espadas. Uns cinco paulistinhas. Que só saem mais à noite. Olha o lábio. Eles são notívos. Eles são do rolê da balada, paulistinha. A questão da filtragem. Eu tenho uma bomba de seis mil litros hora que fica no meio daquelas plantas ali. Legal. Elas jogam pra esse filtro UV aqui dentro. Passa pelo filtro. E depois vai pra filtragem. Filtragem que eu coloquei nesse balde velho aqui de açaí. Aí tem essa esponja que pega a parte mais física. Tem que ter, porque é químico e carpa, meu amigo. Depois tem o perlon. Tá precisando trocar já. É. Imagina. Mais esponjas. E no fundo aqui tem bioballs. Que é só cocô. Só cocô. Eu também uso esse produto aqui. Esse aqui ele paga nóis. Pra diminuir a amônia. E lá embaixo fica brita. Sai a água aqui. Desce naquele vaso ali e volta pro lago. Tá tomado, né? Tá bonito. Tá bonito. Bem, é isso. Espero as dicas de vocês. E eu vou falar um pouco aqui sobre o meu lago. Beleza. Lagão estralando. E foi tudo na base do Faça Você Mesmo. Eu fiz o lago todo. Com a ajuda da minha esposa. Rolete casal. No início ela achou que ia ser só um buraco com água. Mas fui convencendo ela e mostrando o vídeo de inspiração. Falando que ia ficar legal. E realmente o nosso lago ficou muito legal. Um buraco maneiro esse, hein? A gente mesmo cavou o buraco, colocou a lona. Fez as proteções com as mantas pra não rasgar a lona. Boa. Coletamos as pedras num terreno aqui perto de casa, que tem muita pedra. Aí é bom, não gasta. E fizemos aí todo o paisagismo ao redor do lago. Compramos as plantas, plantamos, colocamos um vasinho ali pra servir como fonte. Bom, e tá aí o nosso lago, firme e forte. Vou falar um pouco sobre a minha fauna. Eu tenho três Oscars, Red Tiger. Temos sete Carpas. Tenho um Severo. Tenho dois Green Terror. Tenho um Jack Dempsey. Um Jack Dempsey Blue. Dois Texa Blue. Turma dos Reclésios. Temos cascudos, abacaxi. Bom, eu acho que é isso. Além de platis e espadas. E tem algumas molinésias também. Tentado dos miudinhos, né? Esses brutos aí. A fauna tá bem diversificada, porque inicialmente eu queria só carpas. Mas eu acabei me apaixonando pelos ciclídeos. Percebemos. E enfim. E aí a ansiedade imperou. Os ciclídeos, eles estão aí firme e forte. De vez em quando um dá um e chega pra lá do outro. Mas como nós sabemos que eles são territorialistas, então é isso mesmo. Eles não incomodam as carpas. Eu vou jogar um pouco de ração aqui. Eles são bem interativos, principalmente os Oscar. Oscar é um bicho demais. Que são bem mansos. A gente passa a mão neles, ó. Inteligente. São muito mansos. Veja o card de pet fish. E eu acho que é isso que me fez admirar ainda mais os ciclídeos. A ração é aquela. É a Paganois. Que não tem marca. E, bom. Alimentam bastante. São bem interativos. As carpas, os Oscar. E, bom. Estou muito feliz com o lago. Vou falar um pouco da filtragem. Bom. A filtragem aqui do nosso lago. Ela é uma bombona de 50 litros. Dentro dela a gente tem perlon. E algumas mídias alternativas. Ainda não tive a oportunidade de comprar mídias de cerâmica. Tem vídeo de mídia alternativa também. Dá certo. E até então, a nossa filtragem, como vocês podem ver, está excelente. A água está cristalina. Já tem por volta de seis meses que o lago está pronto. E até então, estou gostando muito do resultado. Também temos um filtro UV. Estava na cara. Que a bomba coleta a água no fundo do filtro. Passa no filtro UV e cai na cascata. E fica nessa filtragem 24 horas aí o tempo todo. A água está excelente. Os parâmetros são ideais. O pH está em 6.8 a 7. Bom, é um pouco mais difícil manter a água nos parâmetros certos na quantidade. Porque aqui o lago tem cerca de 1.500 litros. Talvez um pouco mais que 1.500 litros. Mas, é... Bom, a água está ideal. Os peixes estão bem. Já tem algum tempo que eu estou com eles já. Os últimos que eu coloquei foi o Severo e o Papatexa. Que tem mais ou menos uns 20 dias. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Passando aqui para deixar um recado muito importante para vocês. Que são os nossos e-books. Você com eles aprende aquarismo de forma fácil e simples. E com um precinho bem camarada. E quem comprar ao menos um e-book. Além de ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Para tirar dúvidas com a galera lá. Também vai ter prioridade no envio do vídeo reagindo. Quem enviar o vídeo reagindo. Comprou um e-book. Vai ter o seu vídeo reagido primeiro. Demorou? Então, é isso aí. Olha só. Um monte de vantagem por um precinho bem baixinho. Lembrando que nós não viramos um canal Shoptime. Então, a gente ajuda vocês com os nossos e-books. E vocês ajudam a gente comprando o e-book. E ajudam o canal a continuar. Demorou? E agora vamos voltar para o vídeo. Aqui que é a minha caixa de peixes. Tem um substratozinho normal. Pera aí. Uma caixa d'água. Gostei. Gosto disso. Não sei de quantos litros. Mas gosto dessas coisas. Que eu queria ter aqui no meu quintal. Agora que a gente se mudou aqui. Para quem viu o vídeo. Deu remontando os aquários. Queria ter uma caixa d'água. Acho maneiro. Acho maneiro. Vamos ver. Era substrato de área de piscina. Bem branquinha. E aí eu botei aqui. A filtragem aqui. Uma bomba de 2 mililitros. Com um balde de instrua. Tchunado aqui de biogênio. Tchunado. E é disso que a gente gosta. É isso aí. Olha o tamanho. Olha o tanto de mídia que cabe aí. Olha o tanto de mídia. Gosto. Gosto disso também. Lógico. Um perro longa e simples. Tem que ter que trocar já. Tronco. Concha. A fauna aqui é... Feito por... Quinze espadinhas. Ok. Umas quinze molinés. Eu tenho... Quinze tricogaster. Dez razus. Quinze normal. Quinze tricogaster? Foi isso? Vai. Já é até um pouquinho demais. Mas tudo bem. Vamos supor que essa caixa... É do que? Comenta aí. Quinhentos litros ou mil litros? Não sei. Não sou um grande conhecedor de caixas d'água. Dois beijadores. Tá ali. Casal de beijadores. Tá bem lindo. Tem um quatro pangasso. E só. Bicho, bicho. Pera aí. Não é porque você tem uma caixa d'água... Que você vai sair colocando tudo. Dá vontade. Eu sei. Mas quatro pangasso. Aí você já exagerou um pouquinho. Mesmo que ela seja de mil litros. Quatro pangasso. Aí já exagerou. Já virou uma selada de peixe. E já exagerou um pouquinho. Vamos falar a verdade. O que vocês acham? Tem uma carpa que tá bem ali. Não tem uma carpa ainda. Pois é. Esse aqui já tá com um ano que tem esse caixa d'água aqui com esses peixes. Era tudo na aquária. Eu pudei pra cá. Eu achei o espaço na aquária. Tinha uma aquária de 100 litros só. Aí eu pudei pra cá. Desenvolveram muito. Olha, eles estavam no aquário de 100 litros. É isso? Aí, aí, pô. Já foi um upgrade bem bom, né? É isso aí. Porque em 100 litros isso aí seria uma insanidade. Uma insanidade. Cresceram muito rápido. Ah, eu tenho duas tricogartes azul. Azul não. Ouro. Tá ali, ó. Azul. Ali nunca tinha. Massa. Amor, nitrito zerado. H7. Isso que a gente gosta. Mesmo sendo aqui fora e tal. A temperatura aqui tá em 28 graus. Eu não uso termostratos porque aqui é o Ceará. Aqui quente. Ceará. Torrando. Abraço, Ceará. Então, sim. Se tá na área externa e já é muito quente aí. Também não vejo a necessidade. Em virtude também de ter peixes mais resistentes e tudo mais. Porém, todavia, contudo, seria legal que você deixasse com mais água essa caixa d'água. Porque lá no fundo tende a se manter melhor a temperatura, né? Nessa caixa. Então, seria até pra ela tá em sua total capacidade. Seria legal você, eu acho, você subir um pouco mais essa água aí. Espero que vocês gostaram. Essa aqui é a minha caixa d'água. Meu tanque dos peixes, quer dizer, né? E a segunda caixa. Que tá aqui, ó. Pronto. Já virou criação, já. Já virou criação. Pronto. Filtro. Não consegue parar mais. Filtro aqui também é... Aqui é mídia biológica. Eu uso colchão. Também eu tenho um... Pera, pera, para, para tudo. A primeira vez que eu vejo usar o colchão, você usa de mídia física, né? Ou você usa de mídia biológica, né? Para segurar partículas ou para manter a biologia? Eu não sei se ela entope fácil, porque o colchão tem as... A espuma é muito densa, né? Não sei se entope fácil. E também não sei o quão bom é para abrigar biologia. Mas ela deve fazer, não sei se bem, essas duas funções. Se bem, eu não sei. Eu acho que não. Mas eu também nunca usei espuma de colchão. Deve ser de colchão, né? Para saber também, né? Então, também... Porque tem filtro que vem com espuma de filtro biológico. Tanto para fazer a filtragem mecânica, né? Quanto para fazer a filtragem biológica. Tem filtro que vem. Não é... Não acho legal. Troco para o Perlon e mídia biológica de vídeo sinterizado. Eu acho que é a troca a se fazer. Porém, todavia, com tudo, né? Esse é meu laguinho. Eu não tenho aquário, mas... Muito garboso, hein? Parabéns. O foco do canal é aquários. É, o foco acabou saindo aquário naturalmente. Mas a gente aqui topa tudo. A gente não tem preconceito com vertente nenhuma. A gente gosta de tudo no aquarismo. Quem aqui é apaixonado para aquarismo, topa qualquer parada. Então, mandem seus lagos. Mandem seus aquários marinhos. Mandem seus aquários de ciclo de africanos. Mandem seus tanques. Qualquer coisa relacionada a aquaterrário, aquário. Qualquer coisa a gente reage aqui. Se eu não souber, eu estudo, pesquiso. E o que eu não souber, eu falo. E a galera sabe aqui. Porque tem realmente gente aqui que manda muito. Como vocês podem ter visto em vários reagindo aqui também. Demorou? Mas eu queria mostrar para vocês o meu laguinho. A fauna. Maneiro, maneiro. A filtragem, litragem. É isso. Tudo dele. Esse laguinho eu fiz com propósito, na verdade, para a minha tartaruga tigre d'água morar. Massa. Tanto que ela está bem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ela está por aqui. Ah, não. Está ali a cabelha. Quem viu, comenta aí. Quem viu a cabeçota da tartaruga. Enfim. Esse aquário, não. Esse laguinho, ele tem 300 litros. Aproximadamente 300 litros. Porque eu não enchi todo. Por conta da tartaruga mesmo. Ok. E amônia zerado. Nitrito zerado. pH. Levemente alcalino. Bem alcalino. Entre 7 a 7,5. Eu gosto desse... Pô, aí está variando muito. 7, 7,5. Apesar de que o foco é a tartaruga. pH. Porque os peixes e a tartaruga que tem aqui, eles são para pH alcalinos mesmo. Enfim. Sobre o tamanho, eu não sei direito. Mas eu sei que é 310 litros ao todo. Ok. E a profundidade é entre 60 e 50 centímetros. Então, é uma profundidade bem boa para a fauna que eu tenho aqui. Esse suporte, que está bem no meio do lago, é para a minha tartaruga subir para tomar o sol dela. Que eles precisam. Sim. Minha tartaruga é má. Pô, legal o suporte aí. Pessoal que quer montar um lago para a tartaruga. Aí, ó. Fica a dica. Gostei. Então, ela não necessita de areia para desovar ou, enfim, outro substrato. Enfim. Sobre a minha fauna. A minha fauna consiste em nove peixes. São gupes, platis e paulistinhas. Eu coloquei esses peixes. A pergunta é, acho que você já vai falar isso, mas eu estou me antevendo. Eles vão virar petisco? Vão virar canapé? Peixes. Na verdade, primeiramente, duas semanas atrás, para fazer um teste, para ver se eles iam se adaptar à tartaruga e a tartaruga não ia tentar predá-los. E se adaptaram muito bem. Eles vivem juntos. Ela está brincando com os canapés dela. Minha tartaruga não se interessa em comê-los. Ah, então ela é vegan. Eu acho que é porque, desde filhote, eu sempre insisti na ração mesmo. Na ração da apagnois. Apaganois. É isso aí. E, na verdade, no início, quando eu coloquei os peixes, quando eu estava fazendo a aclimatação, a minha tartaruga se interessou bastante, mas ela só estava curiosa. Ela não predou nenhum. Todos estão vivendo muito bem aqui. E o que ajuda bastante são os esconderichos, porque, no fundo, tem um tronco, esses mesmos de aquário, de silicone, feito para brigar os peixes. E eu tenho bastante alface d'água. Então, ajuda bastante. Legal. Eles vivem muito bem. Todos os peixes estão muito bonitos. Eu não vou conseguir mostrar aqui no vídeo, porque eles estão bem no fundo agora. É, o tanque é mais difícil. Mas as minhas paulistinhas, elas costumam até subir aqui em cima. Tem um pouco de água aqui. Elas ficam bem aqui de boinha. Legal. Agora elas não estão, infelizmente. A cabecinha ali da tartaruga. Mas os meus peixes e minha tartaruga vivem junto aqui muito bem. Em uma harmonia muito legal. Sobre as plantas. Plantas. Eu gosto muito de alface d'água. Então, eu tenho várias aqui também. junto com salvinhas. Isso cresce, né? Colifera, que é meu amigo. Algumas estão mais bonitas que as outras, porque umas foram... Alguns insetos comeram umas partes das plantas, como por exemplo essa daqui. Enfim. Agora sobre a filtragem. Tem uma bomba 2 mililitros hora ali. Ela dá super conta daqui. Deixa muito... Ela consegue sugar bastante água. Tem uma força muito boa. E ela joga água aqui pra dentro. É isso que a gente gosta. Nesse filtro eu mesmo fiz. Ele tem toda essa parte de perlon. E o resto tudo mídia. Eu não optei por colocar carvão ativado, porque ele tava... Mas não é necessário mesmo. Trapalhando um pouco o desenvolvimento das minhas plantas. De fato não é necessário. Pra ele tirar algumas substâncias benéficas, assim, pras plantas. Enfim. Sobre o filtro. Ele... Ele... Enfim. É muito bom pro lago. É isso que eu queria dizer. É muito bom. Tá dando conta o que importa. Vou mostrar pra vocês aqui dentro. A água cai aqui. Passa pelo perlon. Passa pela mídia. Pelas mídias. Porque tem bastante aqui. E volta pra água nesse cano. Com a gravidade. E eu optei por colocar esse cano, porque antes não tinha. E era só queda d'água. A água desperdiçava muito. O nível d'água começava a baixar demais. A gente vai aprimorando o projeto, né? O projeto vai... Tem a V1, a V2, a V3. É isso aí. Porque saía água pra... Enfim. Ela espirrava a água. E eu optei por colocar assim. E assim ficou bem melhor. Oxigena muito bem a água. E funciona. É... E pra água não trans... Tem vários jump cuts nesse... Pra quem não sabe que essas... Os cortes, né? Os cortes mais secos, assim, no vídeo. Isso me lembra os vlogs de 2010. Brincadeira. Porque eu não quero que isso aconteça. Eu coloquei... Eu fiz um buraco ali e coloquei... É... Uma peneirinha. Eu recortei a parte da peneira e colei ali. E funcionou muito bem. Faz mais ou menos dois meses que eu tenho esse lago. E é ótimo. Massa. É... Ele é muito bom. Funciona muito bem pra... Pra minha fauna aqui. Pra minha tartaruga. E em questão da iluminação... É o sol. Porque aqui é um ambiente externo. E por ser... E aí pra face d'água precisa do sol torando mesmo. Ambiente externo. Provavelmente o vídeo tá com alguns barulhinhos. Mas me perdoem por isso. Não, tá bom. Ótimo, tá bom. É... Eu acho que eu já disse. Mas o amônia e nitrito estão zerados. Boa. Fica entre sete e sete e meio. Esse daqui é meu lago. Ele é de alvenaria. Mas com manta também no interno dele. Legal. Tenho sete carpas coi. Três químio. Três cometa. E um telescópio. Tá. Eu vou... Eu vou... Primeiro começar elogiando que assim... Que dia, meus amigos. Carpa é peixes pra grandes tanques e lagos. Que bom. Que você não tá colocando ele no aquarinho. E elas tão brutas. Tão tão bonitas. Maneiro. É... Eu não gosto muito dessa combinação químio e carpa. Acho que o químio combina mais com monospécie. Porque a gente sabe, né? O químio é mais... Sem querer ofender. O químio é mais bobão, né? É... No geral, pô. Gostei do aquário. Do aquário. Do lago. Tá bonito. Tá maneiro. Geralmente, quanto mais profundo for o lago, é mais legal, né? Porque ele conserva melhor a temperatura. E quando bate um frio. E eu sei que aí que no inverno é frio. É... Apesar das carpas suportarem, né? Uma temperatura mais baixa. E é mais legal que você tenha menos variação térmica, né? Esses são os meus adentes. Mas eu já gostei do negócio. Tem alguns algaíter. Você pode ver ele escondidinho ali. Tem quatro algaíter. Ok. E dois flying fox. Talvez eu mantenha tivesse só os químicos. E uma bomba de seis mil litros tocando. Mas tá legal. Sendo o Samp. Tunado. Com uma lança da UV de 36 watts. Boa. Doze litros de mídia. Boa, boa. Seis litros de zeólita. E seis litros de lava rock. Tá tunado mesmo. Como pode ver, a água super cristalina. pH em torno de 7.2, 7.5. Ok. Amônia e nitrito zerados também. Isso que a gente gosta. Faz um ano que eu tenho esse lago. Relaxante esse barulho de água, né? E as cargas e os químicos vivem super bem. Água transparente. Algumas tocas. Os algaíter principalmente. Comente.